Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, antes de mandar esse likezinho, seu joinha aqui, estamos aqui no Babyframe 106, é isso gente, oi aqui, 106, é episódio 106, bom, você caiu de paraquedas aí, não tá entendendo nada, se você tá buscando conteúdo do Warframe, rapaz, é uma conta babyzinha, começou do zero, lá engatinhando, e tá aqui com 106 capítulos, e tem mais um pouquinho, viu? Então, quando a reta final, acho que deve ter mais uma semana só, infelizmente o Babyframe tá chegando no final, mas faltam alguns detalhezinhos pra finalizar o vídeo, tá? A série, na verdade, né? E acompanha aqui, mas deixa o likezinho, seu joinha, não custa nada, é grátis, gente, seguinte, vamos falar sobre uma jornada que não aparece aqui, tá? Chama prólogo da... como é? Apostácia? Apostácia? É, apostácia, seguinte, pode perceber aqui, ó, falta pra terminar aqui no Babyframe, né? Essas são as jornadas que eu fiz, certo? Vocês vieram acompanhando aí, esse longo, esses dois meses, e faltam esses dois, esses três, só que eu não consigo habilitar, aí pede aqui, ó, prólogo da apostácia, certo? Gente, é o seguinte, quando você estiver fazendo as missões, sabe onde vai encontrar esse, o acesso a isso daqui? Tá na sua própria nave, ó, assim, presta atenção, tá? É o prólogo da apostácia, onde que tá? Vamos lá, gente, é uma jornada até que curta, eu lembro que era curta, né? Vamos ver se vai ser, se é isso mesmo, tá? Você vai vir nos seus aposentos, né? Ó, quem você chegou aqui, você já fez os seguimentos, os aposentos, já fez os negócios aqui, já decorou, mas tá aqui embaixo, ó, vamos lá, vou descer aqui, aqui são meus aposentos, né? Ó, beleza? Tá vendo aquela bolinha azul ali, ó, brilhando? É lá que você vai fazer o negócio da apostácia. E vamos acompanhar aqui uma jornadinha legal, tá? Então, aqui, eu tô precisando de colocar uma decoraçãozinha aqui, né? Beleza? E aqui, ó, gente, tá vendo aqui, ó? É aqui que você vai tocar, vamos tocar aqui, ó, beleza, vamos ver o que vai dar. Faz tempo, meu, que eu não faço isso, uns dois anos já, vamos ver lá, pra onde que ele vai? Ó, tô com uma navinha legal, né? Já tô com aquela navinha, opa, aqui, vamos lá ver o que que é. Vamos lá, tutuquinha, estamos na lua, vamos ver o que que é, deixa eu ver se tá gravando normal aqui, né? Porque depois eu não consigo fazer de novo, papá, tá aqui, opa, cadê o... Ah, tá, beleza, vamos lá. Tá o friozinho em São Paulo, rapaz, eu tô com um soco de meia, vai até o pé, tá frio. Opa, vou seguir essa bolinha, se não me engano, é isso? Vamos lá. Oxi, segue, segue, ó, legalzinho, não consegui. Segue o rastro, vamos lá, opa, novo. Eita, tem um monte de coisa batendo, mas... Como que é, faça alguma coisa, me tira daqui, tô indo apostar, se não sei quem é você. Ó, parece o... Tem um personagem, eu acho que ele disse em rastro, esqueci o nome, aqui a gente é no... Opa, vamos lá, vamos lá seguir isso aqui. Segue a formacinha aqui, ó. Eu tô com a cor aqui, qualquer coisa eu aperto... Eles estamos na lua, a lua tem muita coisa, né? Muitos itens na lua, é interessante a lua, rapaz, tem muita coisa, a lua ainda tem mais coisa escondida aqui, viu? Tem mais umas coisinhas, opa, foi pra lá. É chique, zigue, zague essa que você fez, vamos lá. Vou te ajudar, corre. E aí? Pra cá. Lá pra cima. Você mentiu pra mim, em balas. Você não é diferente do resto deles. Eu vou tentar ler aqui... E traduzir pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Traduzir não, é falar, né? Pega em português no jogo. E é, bora. Ih? Na árvore? Na árvore? Deve ser na árvore, quer. Chegamos. Ih? Lá dentro? Rapaz, é sério mesmo? Então vamos lá, pular. E é que só contém, né? Meu Teno Hightech. Não dá pela Voidash. Sete honrados, nos reunimos aqui hoje para falar sobre a sentença de Archimedian Mar... Eita, a luz de Jade Neg, disse que vamos conceder a morte misericordiosa. Oxa! Vamos ver. Minha filha, meus filhos, quero que vocês saibam. Meus últimos pensamentos são sobre vocês. Hum... Legalzinha essa, né? Olha. Pô, fala bem. Os caras do Ageno do que eles capritam com umas coisinhas, né? A gente não dá nem valor, às vezes, né? Ó. Deixa eu aumentar o som aqui, pra poder ver isso aqui. Deixa o likezinho aqui, joinha, porque isso aqui tem que ficar gravado, pra posteridade. Olha só quem que é a Lotus. Por quanto tempo esperamos por esse momento? Ó, deixa o likezinho, deixa o likezinho. Não, esse não. É, é... Oxe! Ah tá, é o pensamento dela. Me perdoe. Pelo que? Eu não sou quem você pensa que eu sou. Mas é óbvio que você é. Você está aprisionada. Tal como aquela. Você está... Oxe! O que você tem aí? Eita! Eu não vou tocar nessa mão, não. Eu não lembro dela assim, né? Sem ela. Oxe! 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 Esse é o pensamento, né? Acho que é o pensamento dela, né? Essa é a jornada? E aí? Vamos lá! Vamos ver o que temos aqui. Eu não posso dar Void Dash, posso correr... Posso correr, posso correr pelo menos. Tá. Vamos ver o que temos aqui. Vamos subir aqui, né? Vamos ver o que tem. Pô! Legal aqui, né? Tudo roxinha! Vamos ver o que temos aqui. Sobrou... Ah! Sobrou o capacete dela. Pô! Legal a música, hein? Parabéns para quem fez a música aqui. É uma introduçãozinha. Só sobrou o capacete da bichinha? Foi assim? Vamos lá! É uma história, né? Olha lá! Ah! Olha lá! O prólogo da apostácia. Você viu, gente? É bem simples, né? Só que tem um porém. Tem um porém, tá? Deixa o likezinho no joinha aqui, ó. Que assim, é algo que foi meio escondido e a gente não percebe numa frame, tá? Mas onde ele tava? Ele tava procurando, tentando relembrar e achamos aqui. Agora eu vou sair daqui, ó. Tá? Vamos ver aqui no codex. Tenno. Olha como ela tá, ó. Roxa. Aqui em cima. Vamos lá. Agora! Ó! Tá vendo, ó. Agora liberou o sacrifício. Hum! O sacrifício é show de bola, gente. É muito da hora o sacrifício. Muito, muito legal. É. É. Eu tenho que fazer o sacrifício pra depois eu vim aqui, né? Nova Guerra. E vou deixar o da Okitava por último. Aí vocês vão entender o porquê. Okitava eu vou fazer, eu vou fazer com... Ah, não. Tá melhor assim, ó. Eu posso até fazer o da Okitava primeiro, ó. Eu vou fazer o da Okitava primeiro. Ó, tá vendo? Fale com o Cephron Suddras. Mas calma, vamos lá. Primeiro vamos lá. Veio uma coisa interessante que ficou aqui, ó, gente. Depois você vai ver que vai ter isso aqui, ó. Aqui no seu alojamento, ó. Ó. Isso aqui, ó. Olha lá. Lembra? Não tinha isso aqui, ó. Lembra que eu fui lá na frente. Peguei o roxinho e agora ficou aqui, ó. Aqui tem isso aqui. Nem lembro mais. É só decorar. Ah, não posso fazer nada, né? É, acho que ainda vai... Vai habilitar. É um spoiler. Vai habilitar. Beleza, gente? Então deixa o seu likezinho no joinha. Esse aqui foi o prólogo da Apostácia. Você viu como a gente fez? Tá? Gostei de uma sequência de alguma jornada pra chegar até aqui, tá? E agora falta o que pra eu terminar? Três jornadinhas. Beleza? Deixa o seu likezinho no joinha. E estamos aí finalizando o nosso Baby Framezinho de hoje. E aí deve ter mais uns dez, capítulos, quinze. Acho que não sei se vai ter quinze. Mais uns dez. A gente chega no finalzinho. E vem outra série aí, rapaz. Se prepara aqui. Coisa tá melhorando. Falou, pessoal. Até mais. Valeu. Deixa o likezinho aí. Esquece não. Tchau.